Gente, é o seguinte, mais tarde eu vou estar postando pra vocês uma sandália que eu ganhei. Por favor, dá cá, seu Pombalo. O que é que mãe quer ligando pra seu Pombalo? Mulher, espera ali que eu vou gravar aqui um negócio da minha sandália. Eu tô falando pro seu Pombalo. Alô, seu Pombalo. O senhor tá vendendo porco, é? Não, eu não quero encomendar, não. Sabe o que é que eu quero? É denunciar do senhor. O que o senhor tá vendendo porco? Mulher, me desce pra essa boca. Tu não tá vendo não o que é que tá acontecendo não, rapaziada. Quero saber se é só no mês do fevereiro. Ei, seu Pombalo. É porque eu vou denunciar do senhor. Por quê? Porque o senhor não tá vendo não a guerra que tá vindo aí. De uma doença pior do que o coronavírus. Que é a doença dos povos que o senhor vendendo porco. Prende o azedo do norte, seu Pombalo. O senhor não tem vergonha não, na cara não. Tá bom, mãe. Me desce o telefone. Pois o senhor não vai vender. Mãe, eu tenho que gravar com a boca, minha mulher. O senhor não vai vender um bacurinho, porque eu não vou deixar. Eu vou denunciar do senhor. Então é na caixa entrega das profunda dos infertos. Mas essa doença não vai retar aqui não. Chega do corona que tá acabando. O senhor vem prender besta-fera de porco. No Juazeiro. Não, calma essa boca. Tu quer morrer de doença do porco? Quer? Olha, eu já tô me trancando. Já tô me defendendo do corona. Vendo nem xantorba até a volta. Aí o senhor vem, como o cara de besta-fera de porco, de suim, das profunda dos infertos, trazendo logo pro Juazeiro. Só porque o Juazeiro é a terra santa. Olha aqui pra você, senhor. Mãe, deixa eu te caçar a confusão com o povo. Ó, seu Pombalo. Porque o senhor vai ser denunciado e é hoje. O senhor não viu, não, passando no jornal, seu infeliz das costas, que a China já tá cheia de doença do porco? Mãe, mentira, que não tá dizendo isso. De onde foi que a mãe viu isso? Que besta-fera de porco, após nem a quenga do porco, não, seu Pombalo. Espia-peste dizendo que eu vou criar só as porcas. Vai te lascar, você não vai criar nada, nem porca, nem porco, nem paturinho. Porque o senhor viu, seu infeliz. Só porque o senhor viu falando isso, já tá criando porco. Mãe, deixa eu gravar aqui o negócio, mãe, ele gajar. Não, não, eu quero falar com essa besta-fera que ele tá traindo porco pro Juazeiro. Pra contaminar nós tudinho. E não tem nada a ver. O senhor tá dizendo que vai me vender carne e porco. O senhor quer que o senhor vai vender? O senhor vai vender uma... Cadê, seu Rá, pra deixar ser bandido? Acaba sem vergonha. Cria vergonha essa cara. Cadê que o senhor vende galinha e boi? Todo dia eu compro galinha aqui e boi, mas... Eu também tiro do inferno. Essa boca, pede. Tu não tá vendo que tá vendo a doença dos porcos, não, cão? Mãe, tá dizendo o homem que como carne de galinha. Eu tô vendo, nessa tanta hora, o senhor pegar, deixar vender o porco e vender cafanhoto, né? Seu infeliz das costas, oco. Você não vai vender bagaceira, não. Vai trabalhar de roça, que é mioco. Peste de corona, cafanhoto, nuvem de fumaça e agora dos porcos. Eu acho que tem espinhaço que aguenta, desse tanto de mazela, infeliz das costas, oco. Vai te lascar, seu coivar. Meu Deus, eu chorei. Quer um emprego, quer que eu dê emprego, vai vender álcool gel, que é mioco. Pô, besta fera. Álcool gel é... Deixa eu dizer outra coisa, pra tu não ir pro inferno, porque eu boto na cadeira. Vai vender álcool gel e vender máscara, que é o mioco que você faz. Ó, infeliz, tu deixa eu tirar onda, porque tu tá vendo que a sua infância foi a quebadeira de um vento veloz que veio da sua também. Acabou com o Porto Alegre, acabou com o Porto Alegre, quebrando tudo lá. Que era bom quebrar a sua espinhaço, gente, sem vergonha, é? Mas essas pessoas sempre têm sorte. Tu repara o tanto de bagaceiro que tá vindo aí, mano. Pois vem de infeliz das costas, oco, que amanhã cedinho a primeira coisa que vai chegar na tua casa é o rondo do quarteirão. Pai, tu com porca, com tudo. Tu não tá vindo na chuva de cafanhoto que tá vindo comendo legumes do povo, não, cão? Tu quer vender cafanhoto também? Ó, besta, se tu quiser vender o cafanhoto da tua mulher, tu vende. Agora, cafanhoto de verdade, tu não vai vender, não. Porque enquanto eu tiver vivo, eu vou denunciar. O coronão tá perto de me matar. Ó, besta, eu tô falando uma coisa séria. E aí, tu tá vendo que tá... Eu não me medo. Desliguei esse telefone. Eita, a peste, tu não tá vendo o que a gente tá dizendo, não. Não é, deixa de encaixar. Tá dizendo que não vai trabar mais, não. Vai só passar a dona na pitela, ó. Quem enxiga os pés rachados, nem um dos porcos. Só tem porca de bicho, aquela peste. Quem é que é um porca de bicho? Um bicho é cheio de porca de bicho que nem tu, quando teus pés rachados, cheio de porca de bicho, dos porcos. Tu tem cuidado, que os porcos é quem vai te levar. Pra onde? Pro cimento, é? Tu tá fazendo que é mentira, é? Me escuta o jornal, não, não fico na tua, não, cão dos infernos. Só descobrir que tu tá vendendo um porco daqui pra amanhã, eu não quero um porco na tua casa. Porque já vou mandar a polícia de madrugada te pegar no frágil, viu? Escuta, vai tirar aquela carne de bicho que tá na geladeira. O quê? Vai tirar, que diz, vai denunciar nós também. Pra que foi, tu comprou carne de bicho, cara? Eu não comprei, não. Você comprou. É, chique. O porco da peste já tá sabendo, olha. Diz que vai mandar a polícia vir aqui. Vai lá, tira aquela peste, manda pra casa da mamãe. E se o povo falar em mamãe? Ele não vai lá em mamãe, não, que ele não conhece quem é mamãe. Tu acha que o povo vai atrás de uma velha que não tá nem falando mais, só gaguejando, que nem a porra? Ó, ó, seu Pombal, o senhor não tá pensando que isso é brincadeira, é? O senhor não tira onda com a minha cara, não. Põe de brigar essa molesta. Tu faz nada, bicho da troncha, tu não tem força mais nem pra carregar a troncha. Vai ter força de tá pegando a mulher. Tu vai pegar a mulher com o quê? Que isso é dinheiro. Porque, pô, tu não vai vender mais. E tu acha que a mulher hoje vai pegar um cheio de bicho que nem tudo de graça, é? Ó, seu Bacurau da peste, você deixa de falar comigo, porque eu tô achando que eu já tô com o meu gunguinho e coçando. Se for a doença do poito, você vai se lascar todinha em sua peste. E não pode vir pro fim do telefone, não. Tu tá pensando que isso não é contagioso, é pior do que o outro, pão. Eu espero que o poito não me pegue, porque se pegar, você vai ser o culpado. Porque eu só conheço você, tá com vista da besta, tá vendendo porco aqui, seu troço. Mulher, tá tirando com a minha cara, mulher. Pois tá bom, infeliz, aguarde. Porque tu vai tomar onde o fogo queimou. Então, já sabe o que é onde o fogo queimou? Após tu vai ver, tu vai ver amanhã o rondo na tua porta. E se tu tiver com os poitos, vai tu com o porca, com o filho, com a minha, com tudo. Mas tu não vai escapar dessa, não. Porque chega de tanta doença aqui no vazeiro. E o vazeiro é terra santa, porque você não vai vender no crato. Mulher dele. Porque no crato, os carros logo dizem, tira seu cabaço lá, posso deixar de ser otário, você é infeliz. É, porque o crato não dá murro sem, não dá murro em ponta de faca, não. Pois vai pra lá, pra você ver, vai. Brinca com o porco do crato também, sua peste. O que é que tu tá dizendo? Tu vai pro crato? O meu apete que tu vai vender no crato, olha. Como é que eu faço pra eu falar com o porco do crato? Ah, pois eu vou ligar pro, eu vou ligar pro rondo do quarteirão do crato, mas você não vai. Você vai preso, meu filho. Vai vender álcool gel, se for desgraçado. Ó, se tu viesse vender álcool, já tá quase seco, ó. Já, mas eu vou comprar um brinca tu, pra tu não deixar de vender, beijo da filha de porco. Tu vai vender o quê, meu bacurinho? E a peste dos bacurinhos não é filho do porco, não, seu cão? Tu tá vendo? Porque você não vai ligar pra essa desgraça, não. Eu quero é que ele vai preso, só que eu vou chamar mesmo, vou chamar o rondo do quarteirão, que é pra acabar com o porco dele, porque se essa dor chegar no jazê, não sai mais, não.